Tudo indica que o governador Mauro Carlesi deve mesmo oficializar essa reforma administrativa no governo a partir do dia 1º de fevereiro. E por quê? Nós já estamos na... já passou da metade do mês de janeiro e ele não pontuou essa reforma. O momento ideal seria que no começo não deu certo para ele oficializar. Por quê? Eu acredito por causa da questão orçamentária, ou seja, ele não podia alterar a legislação sem aprovação do orçamento e ele tinha que executar o orçamento do ano anterior. Bom, então, dia 1º de fevereiro, normalmente, os governos fazem um balanço do ano anterior. Ele aproveita a apresentação desse balanço, essa prestação de contas, para em seguida anunciar o que ele vai fazer. É o lógico. Evidentemente que na política e nos governos nem sempre se segue a lógica do cidadão comum. Mas, provavelmente, já mais da metade do mês ele não publicou nada. Então, ele deve publicar, evidentemente, a partir da posse dos deputados na Assembleia Legislativa que é dia 1º de fevereiro, com a eleição do novo presidente da mesa diretora. Ora, eu tenho informação que Carlesi está sério nessa questão da reforma administrativa. Ele quer cortar gasto mesmo. Nas secretarias está um furdunço. Ou seja, porque ele quer cortar mais de 50% dos cargos comissionados. Os comissionados, como é notório, não representam a maior fatia das despesas do governo do Estado. A maior fatia de despesas com salário está com os efetivos. Mas, de qualquer forma, o Carlesi parece que é séria essa determinação de cortar comissionados. E deve estar, por isso, enfrentando a resistência dos deputados estaduais. Porque cada um quer ir segurar os seus na administração ou então nomear os novos seus na administração. Mas parece que Carlesi está querendo realmente cortar despesas. E a administração está seguindo nesse sentido. Nos últimos dias, o vice-governador Vanderlei Barbosa tem exercido muito bem esse papel de negociação com o político, com os secretários e com a sociedade, demonstrando essa necessidade e a avaliação do governo, o pensamento do governo nesse sentido. Ora, é normal que o vice e que o governador tenham um articulador. E o Vanderlei Barbosa é um político bem articulado e que não está aí por acaso. Tem família de políticos que não está aí por acaso. É bem articulado, não tem atritos aí com as pessoas, apesar dos seus projetos políticos. E o governador vai ficando de fora daquela questão de discutir. Até porque Carlesi é novo na política aí. Está no primeiro mandato, acabou de sair do primeiro mandato de deputado, já é governador. E o Vanderlei está na estrada há muito tempo. Então o Vanderlei tem feito um trabalho muito bom de apada de arestas aí nesse projeto do governador. O problema aí é só que essa questão devia ter sido feita antes, antes do final do ano. E aí talvez, se tivesse sido feito isso antes do final do ano, o governo tivesse entrado o ano de 2019 com um governo novinho em folha. E não esse arremeno de governo estar aí com os mesmos problemas, os mesmos vícios. Apesar da boa vontade do governo em solucionar as questões pendentes que tanto tem prejudicado a população do Estado.